No episódio anterior de Drag Race Brasil, só uma de vocês pode ser a ganhadora da semana. Ô, como é que uma criança coloca um olho de boneca no olho pra ficar azul? Organza, Shannon, Angélica, Sandy, Eliana, Miranda Lebrão, Diva Amor, Paula Fernandes, Adriane Galiceu, Joelma, Mara Maravilha. Manas, sejam amáveis e gentis umas com as outras, Diva Amor. Alguns momentos depois... Não é sobre você, não é o que você sente. Mas é sim, porque quem fez fui eu. Acaba com ela. Quebra, quebra. Barraco. Não tem tempo. Posso fazer uma observação? Sei. Obrigada. A ganhadora do Drag Race Brasil vai levar um ano grátis. Uma coroa e 150 reais. Cadê o Donês? Cadê o Dino? Ai, meu Deus. Milho? Sim. Ai, meu Deus. Milho. Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho? O mate? O milho? O mate? Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho? O mate? Beleza. Chique, mamãe. No mini desafio de hoje, eu quero ver quem tem sangue de Maria Bonita. Cada uma de vocês tem cinco minutos pra preparar a sua Miss Brasil Drag. Eu preciso de cinco horas pra ficar bonita. Preciso de muito mais, hein, gente? Tá batendo muita coisa. Vamos aplaudir, gente. É uma pessoa. Ei, Macengarau! Pode entrar a candidata Miranda Lebrão. Tem certeza que eu tô horrível? Feia. Feia que nem bater na mãe. Feia que nem encochar a vó no tanque e gostar. E você tá lindíssima. E eu também tô trilinda. Feio, 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 feio. Feio, 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 feio. Feio, feio, feio. Feio horroroso, deplorável. Pode entrar Dallas Deville. Mas que é isso, galera? E aí, meu amor, como é o seu nome? Meu nome é Cibernética. A Miss do Futuro que veio pra... Pra te esquecer. Pra te esquecer Até o futuro Até O futuro é maravilhoso Sem drogas, sem violência Ai, não Um estrangeiro vai visitar o seu estado Qual a primeira coisa que você mostraria? Drogas, violência Eu gosto assim Ruby Ocean Como você é feia E eu disse beleza É muita beleza Você é feia Helena, maldita É quase de moco, hein, drag No céu tem pão Bettina Polaroia Qual o seu nome, meu amor? A frase do dia é Agora a nossa estrela Organza Assim falou o Zaratustra Como diria o pequeno príncipe Sim E a ganhadora do mini desafio Dessa semana é Dallas DeVille Fui revoltada, essa mulher feia ganhando A categoria é Top Model Tupini Queens Dallas DeVille Na passarela de hoje eu tô trazendo um look angel A ceninha tá diferente E aí Nooo Shannon Scarlett Linda de calcinha pra te seduzir Anja Perigótica Helena Maldita Eu foquei em fazer um look de renda baiana E traz um artesanal brasileiro do aconchego dos nossos lares É como o pilar de toda uma democracia que tá enjaulado no ser Jás no ser, jás no amor, jás na paz, jás em tu NASA Ei anjo torto que pisou em minha vida E que pisou em mim, que fizeste de mim um anjo e um arcanjo dourado Preso em ti, preso na democracia, preso no amor Um anjo veio me Mamar Essa música é a minha música É a nossa música Aquarela Vou tentar servir alguma coisinha de glamour aqui Amorosa Melozine Sparkle Gisele Bitch An Beijos Gisele, desculpa Tristan Soledade Mais uma noite chega E com ela A depressão Bettina Polaroid Trouxe uma Gisele mais madura Mais low profile Mais velha Bem mais velha Essa é a Gisele Bicha Ruby Ocean Eu gosto de coisa chique, entendeu? Eu não gosto de gente que não é chique Eu não gosto de gente avacalhada É uma coisa minha particular Miranda Lebrão Beijo, amor Ai, eu te love Coitado Organza Ai, que lindo Vem, chega aqui, chega aqui pra fazer meu negócio Vai lá Tu lacrou, bicha Tu lacrou Agora tu lacrou Hell, hell, hell Desconto É com a Gisebel Tudo bem com você? Tudo bom, senhora Tá linda Sou seguida por Traficantes Tá? Bloqueada pra Deolane Sim Eu acho que ela, pelo menos, tentou Agora eu quero ouvir a opinião dos meus jurados Bettina Polaroid Tem uma calcinha que escapava ali Enquanto você tava... A calcinha, né, Bettina? Parece que volta... Sai, Malu! Todo dia é isso! Com base na passarela de vocês Nós tomamos uma decisão Organza Essa semana você se divertiu Entregou a graça da comédia E uma top model do Penny Queen Miranda Parabéns Você é a vencedora dessa semana Mas eu venci Então... Calem as boquinhas Organza Você é a vencedora dessa semana Congratulations Tem como ficar de mau humor? Não tem não Bettina Polaroid Segunda semana entre as piores, né, gata? Eu discordo Eu discordo Mas tudo bem Você tá salva Dallas Tristan Façam Cagada Vai, gata, acaba com ela Vai, força, energia Vai, dá teu nome Dallas DeVille Tristan Soledad Saché Pode ir E é sobre isso, entendeu? E só mais uma coisa, filhas Tia Xanda, eu preciso me desconstruir muito A minha infância foi muito difícil Posso ouvir um axé? É isso, gente Beijo, tchau Tchau Que merda é essa? Olha esse vídeo Olha o flop desse vídeo 18 mil visualizações Que isso? É canal de quê? De quem? De uma flopada fudida? Desgraçada? Vagabunda? Não, meu amor Eu vou deletar meu canal Por que vocês não viram a merda desse vídeo? Não viram a merda desse vídeo Comentar a porcaria do vídeo Tchau 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 E aí